Aê, a partir desse momento a putaria começou, hein Será um ligando o flash do celular Liga o flash do celular, hein, porque vai começar o fundo sim Vai começar a putaria E não ligar o flash do celular É um ano sem transar, hein Pô, 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 pô Poxa, pô, pô, pô Liga o flash do celular, que a putaria começou Liga o flash do celular, que a putaria começou Só quem já tá louco, só quem já dozou Só quem tá feliz vem comigo fazendo Ei, oh, ei, oh Ei, oh, ei, oh Alô DJ, trouxe bala pra nóis Alô DJ, trouxe bala pra nóis Eu quero ficar louco Aê, quem tá representando no Eletrofunk é ele É o DJ Junho X, tá? Esse é o Michael DJ, o moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão O moleque é boladão Tá brabo em caralho Alô DJ, trouxe bala pra nós Alô DJ, trouxe bala pra nós Quero ficar louco até perder a voz 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 Quero ficar louco até perder a voz